Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou te ensinar como eu crio conteúdo infinito só seguindo duas estruturas muito simples de conteúdo. Cara, isso daqui é o ouro fino de como você vai criar conteúdo usando a sua vida, usando as coisas que você estuda e de como você vai criar o seu nicho. Porque nada é mais forte do que você tirar o conteúdo das histórias reais da sua vida, das coisas que você estuda e faz. Isso vai conectar as pessoas a você e você não está mais disputando com os concorrentes. É isso que você vai entender nesse vídeo. Você vai entender por que também. Vamos começar. Esse vídeo vai ter um desafio final para você, porque eu quero ver você colocar em prática o que eu vou ensinar aqui. E quando você colocar em prática, você vai ver que o que eu falei aqui é verdadeiro. Você vai provar fazendo, beleza? Então vamos lá. Eu crio dois tipos de conteúdo. Eles seguem essas duas exatas estruturas. Eu não comecei a criar conteúdo pensando nessas estruturas. Eu extraí elas do que eu faço. Parei para olhar o que eu faço. Eu falei, beleza, eu tenho essas duas estruturas. Você vai perceber que este vídeo segue exatamente uma estrutura que eu estou te mostrando aqui. Vamos entender. Existem três peças de conteúdo fundamentais para o teu negócio crescer, na minha opinião. Carrossel no Instagram, e-mail e vídeo no YouTube. Essas são as três peças-chave do meu modelo de negócios. É assim que eu instruo todos os meus alunos e mentorados. Ah, e-mail não funciona, e o YouTube é difícil, cara. E-mail funciona, e o YouTube é difícil mesmo, mas você aprende. Esse é o business, esse é o negócio. É assim que você faz. Você vai ter que criar essas três peças de conteúdo e você vai ver que é fácil. Deixa eu reformular. É simples. Talvez seja difícil no começo, mas você vai ficar bom nisso. É só você dar tempo e prática para isso. A estrutura 1. Você vai ver que todos os meus textos, ou a maioria deles, seguem essa estrutura. É uma estrutura de três partes. Primeiro, eu vou narrar um episódio do meu dia. Em segundo lugar, eu vou fazer um gancho desse episódio com alguma coisa que eu quero vender. E terceiro, eu vou dar uma aula. Todos os meus carrosséis, todos os meus e-mails tendem a caminhar para isso daqui. Eu vou escrever um exemplo. Exemplo de hoje. Hoje mesmo, hoje, neste dia que estou gravando esse vídeo, eu acordei uma hora mais cedo. Aqui vem episódio do dia. Eu acordei uma hora mais cedo. E você pode expandir o episódio. Acordei uma hora mais cedo, foi difícil levantar da cama, eu ainda tinha que escovar o dente. Meu filho estava gritando lá no berço porque ele estava acordando. Você pode expandir, você pode não expandir. Você pode simplesmente dizer, hoje eu acordei uma hora mais cedo. E eu vou explicar porque eu acordei uma hora mais cedo. Que é o gancho. Veja só. Episódio e eu vou fazer um gancho. O que é o gancho? É o que vai linkar o episódio ao que eu quero ensinar. Essas duas estruturas de conteúdo são estruturas de ensino. Por quê? Porque para vender você tem que ensinar. Vamos anotar isso aqui nesse vídeo que é muito importante. É o seguinte, o que vende? O que vende é provar que você sabe. E você prova de dois jeitos. Ou você prova com um fato. Olha aqui o meu faturamento da Hotmart. Um monte de cara faz isso. Olha a minha plaquinha de faturamento. Ela tenta expor um fato para você. Ou você prova ensinando. Ensinando é o que todo mundo pode fazer porque nem todo mundo tem o fato para provar. Tu está começando hoje e tu não tem prova. Tu só tem o que tu aprendeu. Então, vamos lá. Você tem que dar aula em algum momento dos teus conteúdos. Hoje eu acordei uma hora mais cedo. Fiz isso para ter tempo de criar conteúdo antes do meu filho acordar. E eu vou te mostrar como eu escrevo um post em 15 minutos. Essa frase eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Isso daqui é a frase perfeita para você sair da história para a aula. Essa daqui é a quebra do meu texto em que eu saio da história para a aula. Se você investigar nos meus carrosséis, você vai ver que teve uma época que eu só escrevia. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Porque eu quero sair do episódio. Eu quero sair do gancho e entrar numa aula. E essa aula pode ser uma aula em passo a passo. Aqui, passo 1, passo 2, passo 3. Ela pode ser uma aula em texto corrido. Este vídeo não é um vídeo em passo a passo. Ele tem basicamente duas partes. A parte que eu vou ensinar a estrutura 1 e a parte que eu vou ensinar a estrutura 2. Mas não é um passo a passo. Você tem que ter a clareza do conteúdo na tua cabeça. Ele tem que estar dividido em partes. Igual esse vídeo está dividido em partes aqui na minha cabeça e na tela para você. Basicamente é estrutura 1 e estrutura 2 e o teu desafio. Esse tipo de estrutura, episódio do dia, gancho para o que você vende e a aula é o que você precisa. Quando eu digo gancho com o que você vende, é com o tema que você vende. Não vai fazer um gancho para uma venda, chamada de venda. Não é para fazer chamada de venda, cara. Esquece chamada de venda. Tu vai fazer um gancho para sair do episódio e conectar o episódio à aula que você vai dar. Como eu vendo criar conteúdo, como eu vendo construir negócio na internet, o meu gancho tem que linkar o episódio a uma aula sobre isso. Por isso que o exemplo que eu te dei é esse. Eu poderia te dar um outro exemplo. Hoje eu fui fazer uma palestra. Eu estava nervoso, mas quando eu cheguei lá na frente e comecei a falar, a coisa começou a fluir. O que eu expliquei nessa palestra? Como construir um negócio de uma pessoa só na internet? Vou te mostrar os principais pontos da palestra. Percebe? Quando eu faço isso, eu acabei de entrar numa aula. Beleza, essa é a estrutura número 1. Isso é perfeito para texto. Carrossel e e-mail eu faço praticamente 100% assim. Estrutura número 2 é como eu faço os meus vídeos do YouTube. Este vídeo é um exemplo da estrutura número 2. O que é a estrutura 2? Você vai primeiro pegar algo que você faz. Então, eu peguei o quê? Meus conteúdos. Aí você vai explicar por que você faz. Eu já te expliquei por que eu faço. Porque o que vende é aula. E é por isso que eu sigo essa estrutura. Agora, vamos adicionar. Por que eu faço nessa estrutura? Porque a aula vende, mas a história conecta. Então, a história, o episódio do meu dia conecta. Pô, acordei uma hora mais cedo para eu acordar antes do meu filho. Todo mundo que tem filho, bebê, pequeno, criança, sabe o quanto você tem de trabalho depois que teu filho acorda. Então, tem muito mais dificuldade de produzir depois que teu filho acorda. Teu filho pequeno, ele demanda atenção, ele faz bagunça, ele corre, ele grita, ele quer brincar contigo. Então, todo mundo que vive essa mesma realidade que eu, se identifica comigo nesse momento. Olha que coisa importante. Eu não precisei desenhar persona, não precisei escolher um nicho, não precisei de arquétipo de porcaria nenhuma para isso. Eu não precisei pensar em nada. Eu só estou narrando a minha história. Ela naturalmente vai conectar com a pessoa certa. Então, vamos lá. Estrutura dois. O que eu faço? Eu crio conteúdo nessas duas estruturas. Por que eu faço? Porque são essas estruturas que vendem. E como você pode fazer? Isso é o meu vídeo. Entendeu? Por que eu te apresentei essas duas estruturas? Para você fazer elas. Porque eu acredito que todo mundo consegue replicar essas estruturas. Olha que coisa importante. Olha como você prova que você entende do assunto quando você faz isso. Eu estou te mostrando o que eu faço. Eu posso te enganar em um vídeo. Eu posso te enganar em dois vídeos. Eu duvido que eu consiga te enganar em 112 vídeos. Esse é o meu vídeo de número 112. Uma pessoa que realmente vive o que ela fala, mantém a consistência. Quem fala uma coisa que não vive, não perdura. Por quê? Porque você não consegue falar dessa coisa de mil maneiras diferentes. Eu consigo falar do que eu faço de mil e uma maneiras diferentes. Por quê? Porque eu vivo essa parada desde 2018. Eu ralo nisso daqui desde 2018 todo santo dia. Todo santo dia desde 2018, não. Mas desde 2019, finalzinho ali, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, dia 29 de novembro de 2019. A partir daquele dia eu posso dizer, todo santo dia. Todo santo dia, desde o dia 29 de novembro de 2019, ralando nessa parada. Então eu consigo te falar essas coisas de muitos jeitos diferentes. Isso é o que mostra que alguém sabe. A pessoa, ou que vive o que fala, a pessoa não para de ensinar aquilo e ela consegue ensinar nuances diferentes. Tu pode ver dez vídeos meus falando sobre o mesmo tema. Alguma coisa diferente você sempre vai pegar. Porque eu estou sempre retirando do que eu faço. Existem outras coisas que eu não faço e que funcionam? Sem dúvida. Mas eu não sei ensinar elas. Então eu me atenho ao que eu faço. Essa estrutura é perfeita para qualquer aula, para qualquer palestra, para qualquer vídeo que você vá fazer. Experimente isso daqui. Você para antes de fazer a palestra, o vídeo, a aula e se pergunta, como eu faço isso? Aí você se pergunta depois, por que eu faço isso desse jeito? E aí você vai, tá bom. Como eu traduzo isso que eu faço para que outra pessoa também possa fazer? Eu percebi que o que eu faço está nessas estruturas. Então eu traduzi cada uma delas em três partes para que você também consiga fazer. Beleza, espero que você tenha entendido com esses dois exemplos simples. Mas você vai internalizar isso daqui mesmo só se você fizer o desafio. Qual que é o desafio? Muito simples. Você vai escrever dez textos com a estrutura número um. Cara, isso aqui pode virar todos os dez. Pode virar posts e carrosséis para o teu Instagram. E você vai gravar dois vídeos com a estrutura dois. Por que só dois vídeos e dez textos? Porque gravar vídeo é mais difícil. Talvez você esteja com vergonha, tenha timidez na câmera. Existe uma coisa. Esse vídeo tem que durar pelo menos cinco minutos. Você tem que ensinar algo que você ensine por pelo menos cinco minutos sem ser muito prolixo. Ah, eu vou falar que eu não sou prolixo? Eu tento não ser. Mas às vezes eu sou. Então, não é que eu sou, nossa, o exemplo master da oratória. Mas eu acho que você tem que treinar desde hoje a criar vídeos mais longos. Cada vez mais longos. Por quê? Porque você vai ter que ficar bom em fazer vídeos de 15, 20, 30 minutos, uma hora. Porque é isso que vende, cara. O que vende é este conteúdo. Conteúdo de aula. Quanto melhor a tua aula, mais você vai vender. Então, eu vou te deixar esse desafio de escrever 10 textos com a estrutura número 1 e de gravar dois vídeos com a estrutura número 2. E depois você me conta nos comentários. Comenta aqui no final do vídeo depois, mas também comenta quando você estiver feito. Espero que esse vídeo te ajude. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.